Eu lhe perguntei, como estás? Ele me falou, tô com saudade Então perguntei, por que não vens atrás? Pra me entregar teu coração É difícil, sei, te perdoar Mas me entregarei, não vou relutar Um dia eu esperei, a outro não me entreguei Pra te me entregarei DJ AID Você é meu louco amor DJ AID O DJ é diferente DJ AID Você é meu louco amor DJ AID Morar no meu coração Vamos viver nosso amor Meu DJ AID Amor Foda! Açaí e pimenta! Eu lhe perguntei, como estás? Ele me falou, tô com saudade Então perguntei, por que não vens atrás? Pra me entregar teu coração É difícil, sei, te perdoar Mas me entregarei Mas me entregarei Mas me entregarei, não vou relutar Se eu esperei, a outro não me entreguei Pra te me entregarei DJ AID DJ AID DJ AID Você é meu louco amor DJ AID DJ AID O DJ é diferente DJ AID DJ AID DJ AID Você é meu louco amor DJ AID DJ AID Morar no meu coração Vamos viver nosso amor Meu DJ AID Amor Foda! Açaí e pimenta! Ah! Amor Matou Obrigado.